Bom dia a todos. Embora, sob o ponto de vista da aparência, dá-nos a impressão de que somos poucos, mas estamos unidos à egrégora de luz, aos mentores espirituais desta casa, que preenchem todo o espaço físico e espiritual. Hoje, a nossa palestra, ou melhor, são ensinamentos de Sananda, ou nosso Mestre Jesus. A verdade da existência. Carta número 3, das páginas 101 a 104. Um dia, as cartas de Cristo, eu digo que brevemente, serão muito conhecidas por todos. São nove cartas, cada qual com seu ensinamento. E elas nos conduzem, como disse Jesus, a uma grande dimensão espiritual, que é capaz de transcender nosso plano humano de atividades e assuntos. Um dia, essas cartas serão melhor assimiladas por cada um de nós, porém, se antes houver um período de quietude e relaxamento interior precisamos acalmar a nossa mente num profundo silêncio interior. Assim, aprenderemos mais e as cartas penetrarão em nós como uma realidade. e é uma realidade. Todos nós ouvimos sempre falar de nosso Mestre Jesus. E o amor de nosso Mestre Jesus por todos nós é ilimitado e foi o que o impulsionou a voltar outra vez para escrever para toda a humanidade. Qual a intenção? A intenção é nos preparar para receber seus ensinamentos, para que nós possamos transcender a nossa humanidade. Nos fundindo com a consciência de Deus no qual se realiza o amor de forma generosa e preciosa. Jesus nos ensina através das cartas que sem o amor do Pai podemos chamá-lo de Deus. Não há esperança de redenção das dificuldades que a humanidade nasceu para suportar. Então, ao primeiro olhar, essas afirmações do Mestre Jesus nos traz assim um certo pesar, principalmente para os seguidores da religião cristã. Pois foram pessoas, almas aglomeradas que sempre concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Só que o caminho para o entendimento das leis maiores é nos desfazer dessa condição humana que nos impede de compreender plenamente a verdade universal que Jesus chama de reino de Deus. Para tanto, embora haja no começo sofrimento para todos nós, nós deveremos nos afastar dos velhos dogmas da salvação pelo sangue do Cordeiro, da trindade e outras crenças, deixando a nossa mente aberta para a verdade da existência. Senão, nós vamos cometer os mesmos erros e vamos continuar a criar enfermidades e misérios. Seja qual for a crença do homem com relação aos pecados, sabiam vocês que é de erro humano? Pois a lei de causa e efeito ela é imponderável. Nós não podemos separar os efeitos da causa e continuar tendo os mesmos efeitos. E esta é a verdade que Jesus ensina em cada nível do nosso ser. Precisamos avançar em nosso modo de pensar para melhor compreender a lei de causa e efeito. Do semear nós semeamos tanto e depois do colher que Jesus chama tudo isso de eletromagnetismo que é ao mesmo tempo como no dizer de seus ensinamentos atividade ligação rejeição que são impulsos fundamentais da existência e consciência humana que originaram desde o princípio as formas visíveis de vida e são ferramentas da nossa criação são responsáveis pela matéria das formas individualizadas na personalidade de todos os seres vivos nossa única esperança de sair pelo pensamento da experiência humana é reconhecer trabalhar para compreender as leis imutáveis de Deus mantendo se for possível para nós a pureza da mente do coração com a consciência amorosa do pai e trabalha por todos nós assim nós vamos crescendo na fé constante não é um sonho para nós termos uma fé constante com os ensinamentos de Jesus nós vamos ganhando inspiração uma conexão direta com Deus que está em nosso interior e em nosso redor Deus nosso pai acredita ele é individual para cada um de nós para todos conhece nossos problemas pessoais e quando o nosso eu espiritual sair da teimosia quando o nosso coração estiver disposto a escutar receberemos em plenitude sua consciência amorosa brotando em nossos corações uma fé constante na forma de inspiração uma elevação é um sonho para nós termos uma elevação direta com Deus que vive dentro de nós e Jesus sanando ele é um presente para as nossas vidas ele vê podem acreditar ele vê o duro esforço das pessoas compreende suas lágrimas sente compaixão nos escuta mas por enquanto pouco ele poderá fazer enquanto nós não liberarmos as amarras em nós do pensamento ignorante e os sermões os sermões perpetuados nas igrejas nos públicos colaboram com a ignorância enquanto isso as nações os povos tentam resolver as dificuldades dos valores religiosos tradicionais a consciência coletiva segundo Jesus é um miasma de temores ressentimentos entrelaçados com a compaixão com a determinação de levar a consciência ao mundo na busca do amor incondicional todos querem lutar pelo amor incondicional principalmente daqueles que já receberam inspiração e um grau maior de iluminação espiritual mas qual é o momento sananda nos informa através da carta número 3 que o momento certo de mudar é agora porque nós entramos numa nova fase de distribuição de frequências vibratórias que permitirão a todas as criaturas elevar-se acima da matéria dessa era precedente e existe toda uma reserva de conhecimentos referentes às energias que nós estamos começando a entender sendo de grande ajuda para todos nós ao aceitar os ensinamentos do Cristo porque ali está toda a verdade que permitirá que sigamos adiante no desenvolvimento espiritual mental que Jesus descreveu na carta 1 por isso muito interessante para nós ouvirmos as palavras Jesus que nos diz ninguém conseguirá escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao cansar sentir semear e colher do mesmo modo que nós não podemos escapar das leis do eletromagnetismo pois é o eletromagnetismo que produz a forma dentro do campo das partículas de energia Jesus nos diz que não é mais possível para nós continuar acreditando nos dogmas cristãos e ao mesmo tempo seguir as cartas o dogma que se refere a sua morte na cruz que diz que lavou os pecados do mundo as três pessoas da santíssima trindade a ressurreição física de minha morte formas de oração são o que se poderia chamar de pretexto para atrair a lealdade das pessoas mas que obscurecem a verdade dos meus ensinamentos portanto essas cartas nove cartas tinham que ser escritas para que eu pudesse atingir o mundo e elas oferecem um meio pelo qual as pessoas possam encontrar o caminho como a dimensão espiritual no qual todo erro urbano se dissolve restando somente o amor qualquer coisa que possa ser dita é puramente racionalizações e razões humanas e estas não são a verdade por hora por este momento pedimos que Jesus nos abençoe hoje e sempre e assim uma vibração de amor e de luz pelo nosso planeta terra a nossa escola milenar vibrantes por todos os sofredores do físico da vida do espiritual pelos flagelados do rio grande do sul pelas formas de caridade ali direcionadas vibrantes pelas famílias de toda a terra pelos velhinhos pelos jovens pelas crianças pelos doentes de toda espiritualidade assim vibramos pelos nossos lares terrenos pelos nossos familiares e sejamos envolvidos pela paz e toda espiritualidade destemse ao nosso plano e assim vamos ao passe coletivo nos juntando a toda espiritualidade desta casa temos a certeza que todos nós receberemos os efluvios de paz de misericórdia de compaixão e assim muito melhores agora do que quando aqui chegamos nós abrimos o nosso coração para o agradecimento a todas as coisas do céu e da terra a ame a ame a ame a ame a